Você não grita comigo! Gente, calma! Você pensa que tá falando com quem? Com TED! Você pensa que tá falando com TED? Você não retorna em TED! Você nunca vai sair com a Ana Clara! Essa menina tem educação! A gente vai sair hoje mesmo no After! Ai, que dor de cabeça! O que mano é After? Ninguém quer ter After! Ninguém se aguenta mais se ver! E a Ana Clara foi fã de After o dia inteiro! Ninguém quer ver After nenhum! Ai, eu quero! Eu também quero, gente! Eu também quero! Gente! Espera! Amo essa menina! Que menina incrível! Você me deu uma tranhada pra esse cycle! Eu tô sangrando! Que isso? Que isso? Gente, a Julie tá abalhando hoje! Socorro aqui pra Juliane! Que que aconteceu? Que que aconteceu? Que que aconteceu? Pelo amor de Deus! Deixa eu te pegar no pau! Que que é isso, Julie? A mulher e um foco nela! Desculpa, gente! Bateu no micrônia! Vai ter que inventa, menina! Vai ter que inventa! Vai ter que inventa! Pelo amor de Jesus! Gente do céu, eu tô rindo com respeito! Que isso, velho! Gente! Fogueirinha! Fogueirinha! Jornalista sério não faz isso não! Bateu na convidada! Gente, desculpa! Que absurdo, cara! Me quero deixar bem no Brasil! Deixa eu falar aqui! É sério, é sério agora! Fala! Fala! É sério! Gente! Ai! Meninas, eu não acredito nisso que eu bati nela, tá? Eu não tentei matar... Opa! Eu não tentei matar a Julie, tá? Em momento algum! Então, acho que a Julie, ela tá fazendo gracinha aqui pra se aparecer, tá? Ou ela não queria estar aqui no programa só porque a Ana Clara tá do lado dela, tá? Vamos rever... Vamos rever essa cena aqui porque eu não bati na Julie. Tem replay, tá? Coitada! Tem replay, tá? Tem replay, tá? Tem replay, tá? Tem aqui, ó. Olha ali! Tudo culpa do Edu! Foi tudo culpa do Edu! Foi tudo culpa do Edu! Ela bateu o próprio microfone! Foi isso! Peraí, a Julie bateu... A Julie bateu no próprio microfone! A Julie, sim! Ela... Ela mesmo se agrediu pra poder sair daqui porque não tá gostando de um cheiro dando na cara! Tá? É isso! A Ana Clara tem cheiro de azedo! Tá? É isso mesmo! Ah, bota da minha maquiagem! Socorro! Outra nojenta aqui! É a Julie sangrando! É a Ana Clara com cheiro de azedo! Outra aqui se cagando nas calças, gente! Não queria evitar! Não fala! Senta aqui pertinho! Posso? Eu vou ir! Senta aqui! Ela quer ficar pertinho dela! Pra uma foto, talvez, né? A senhora... Olha... Você sabe que a blogueirinha não é fácil, né, Isa? Ela foi do palco Mundo, né? Então, a gente tem uma história longa, né? Sim! Eu sempre conto essa história rapidinho? Pode, tá? Pode! Não, vai, vai! Vai novamente! É que eu trabalhava pra ela... Eu acho importante a gente ter as duas versões! Vai falar! Eu também! Eu trabalhava pra ela... Tá vendo o que você faz? Você faz os nossos convidados quererem destruir! Eu trabalhava pra ela lá no Música Boa e ela não imaginava que eu fosse chegar tão longe, né? Que eu fosse durar numa empresa muito melhor! Não é que eu não esperava que ela fosse chegar longe! Mas eu não via muitas opções! É que você não queria que ela chegasse, né? Eu acho que era uma coisa... É, uma coisa meio de insegurança minha mesmo, sabe? Foi no estágio! Foi no estágio em que ela super me ajudou! Ela falou, Isa, você não precisa ser insegura assim! O que é seu, é seu! Tá guardado! Eu imagino falando isso! Eu não vim tomar o seu lugar! Porque ela é essa pessoa superior e... E aí eu aprendi muito com ela! Fiquei sentida na época, mas hoje a gente tá aí, né? Eu também fiquei sentida na época, né? Com tanta distratação vindo de uma pessoa que eu super admirava, na época, hoje também... Ah, hoje rola uma educação, né? Não, mas hoje eu gosto, porque você foi pro Poco Mundo! Né? Canto no Poco Mundo! Hoje você foi pro Poco Mundo! Então, hoje rolou de novo, voltou! E a gente tá se dando bem agora, então... Ah, então tá bom! Agora tá tudo sob controle! Tá tudo em paz! Vocês tão muito lindas de verdade, tá gente? Pô, assim, o negócio tá realmente... É que eu coloquei silicone, né? Não, deu pra ver! E ficou bem... Né? Aproximadamente 3ml de seios! Nos dois! Nos dois! É, um e meio, um e meio! Aí ela veio com esse decote! Pra valorizar! É, ontem ela já tava com um, mas aí... Hoje ela veio com mais! Eu sabia que você... Ah, você não tá aqui de decote, mas lá você tava de decote! É, pois é! É que eu sabia que você tava assim, e aí eu tô nessa... Aí você veio mais... Esse histórico de competição antiga pra você, né? Eu falei, cara, não vou me prestar isso! É isso! Porque não vai dar certo! Não tem porquê, né? É, pois é! Ela vai brilhar mais de qualquer jeito! Não tem porquê entrar nessa! Tá. Eu não gosto da Dai. Eu acho ela muito soberba, supérflua e surreal também, tatapão. Não me dou bem com a Dai. Porém, por conta da quantidade de fãs que ela tem, eu aceitaria, sim, fazer esse free team. E qual música que você cantaria com a Dai, Blogueirinha? Eu gosto muito daquela, sim, gente. Ahn. Deixa eu fazer um show. Olha a Dai! A Dai tá ouvindo! A Dai tá ouvindo! A Dai tá ouvindo! O Dai, você sabe cantar veneno? Ai, você é bicha! Eu tô ouvindo! Ela me falou de uns nomes... Cara, eu tô gostando! Eu tô gostando! Eu tô gostando! Gente, esse coxinho é pra ela! Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que quem não quer feat com a Blogueirinha sou eu. Nossa, Dai, por quê? Que falta de profissionalismo! Ai, eu vou falar! Eu vou falar! Ela me tratou muito mal quando eu fui no programa dela. Tratei mesmo, eu não gosto de você. Ela tá te devendo 70 mil dólares, não é? Fala a verdade. Ela tá me devendo? Não é 70 mil dólares que ela tá me devendo. Dai, se você vazar! Eu não vou falar, porque eu ainda tenho um pouco de dignidade. Ô, Blogueirinha, boatos dizem que a Dai vazou sua música nova. É verdade. Gente... Eu não vazei, porque eu nem quis ouvir. Primeira vez... Ah, é? Se a classe tá me irritando, eu também vou falar, tá? Fala, pode falar! Pode falar! Pode falar! Blogueirinha, fala! Por que entrevistou a Scaline? É isso, Scaline! É isso, Scaline! Tá bom? Porque tá entrevistando um monte de artista, você tá se achando! Porque ela fala inglês, amiga! Ela fala inglês! A Blogueirinha fala inglês super bem, igual eu! Tá bom? Não vou te chamar de tarde, porque eu não estou confiando! Tá! Gente... Olha, aqui dura até o microfone, a Blogueirinha. Gente, eu acho que essa é a minha primeira polêmica. Ô, Dai, por que a Foquinha largou você sozinha aí, Dai? É, eu não entendi. Cara, não sei. Me chamaram, falaram que vocês iam falar comigo. A Blogueirinha... A Foquinha foi ali no banheiro. Fazer um focão. Fazer um focão. Entendi. Gente... A Blogueirinha tá com problemas técnicos, gente. A Blogueirinha... Eu acho que a Dai sabotou ela, inclusive. Não, eu pedi, eu pedi... Eu tô falando do microfone do John. Que é a produção tosca, cortou meu microfone, tá? Não, na real... Eu pedi pra cortarem você, porque tá ofiscando aqui mesmo. Eu tô gostando dessa menina também, não, viu? Tá mexendo com Blogueirinha? Maligna! Maligna! Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Ancorosa! Mas, assim, se os fãs pedirem muito, muito, assim, muito mesmo... Ninguém vai pedir, Dai. Gente... Olha só, Dayane. Primeiro, quem ficou famosinha por conta de Anitta foi você, não fui eu. Tá? Quem ganhou o prêmio por causa do nome da Anitta foi você, não fui eu. Então, se hoje você é reconhecida, é porque você fez lá as cores da Anitta. Tá? Eu não precisei de famoso nenhum pra ser famosa. Se isso fosse verdade, eu não teria problema nenhum com isso. Vamos botar a ordem nesse barraco aí. Gente, não funciona. Vamos botar a ordem nesse barraco. Dai, canta, Xello. Você primeiro. Como fazer o Xello acontecer? Vamos lá. Vai, vamos lá, Dai. Ai, meu Deus. É com você. 3, 2, 1... Nossa, que horror. Ai, credo. Quebrou a taça. Quebrou a taça. Eu vou fazer só isso porque eu quero ver o que a blogueirinha consegue fazer. Agora mesmo. Tô todo mundo comentando, gente. Hashtag LolaBan. E no Butishow. Comenta aí qual que é a sua favorita. Dai ou blogueirinha? In the shallow, shallow. As duas juntas. In the shallow, 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 la, la. E o quê? In the shallow, shallow. Before Barry, shallow, la, la. Olha, gente, eu vou falar uma coisa agora, ó. Eu tentei, né? Eu tentei. Eu, na real, tô perdendo um pouco. Meu Deus. Nossa, botei abaixo. Ele, Dai. Cantou errado. Se me perguntar, não vou fazer a fingida, não, tá? Ela pergunta o salário de todo mundo. Quanto que você recebe, assim, todo mês, assim? A gente é bloqueado, você sabe, né? É, eu sei. A gente é bloqueado, desbloqueou. A gente conheceu um tempo. Vocês têm treta? A gente tem uma tretinha. Ai, conta pra gente. Ela que tem comigo, tá? Não tem comigo também essa vaga. Eu não tenho, não, gente. Porque você não gosta da blog. Agora era o que ela queria, né? Não, eu não gosto dela. Por que você não gosta da blog? Era o que ela queria. Eu fui muito fofo com ela. Eu fui muito fofo com ela. Ela foi lá mesmo novo. Mas esse é o erro, né? Eu te detonei? O que eu falei? Eu sou fofo na vida real. Será? Você me escolheu fofo. Você nem sabe, eu não falei nada. E eu fui tão machucada na época. Mas ela escolheu pra todo mundo. Eu não falei, eu juro. Falou sim. Eu procurei, sabe? Pra ver, tipo... Será que eu falei dele, gente? Porque eu fiquei... Olha que sonsa, velho. Calma aí, deixa eu te... Ó, vou falar a verdade pra você. Saiu alguma coisa de fofoca, aí eu fui no teu Instagram ver. Aí eu não consegui ver, entendeu? Ah, você descobriu que tava bloqueada. Aí eu descobri que eu tava bloqueada. Mas eu nunca entendi também o porquê. Eu lembro que eu imitei você chorando no Instagram. Ela me imitou chorando no Instagram. Ah, foi por isso? Foi, eu tava sensível. Era a minha primeira polêmica, sabe? O meu primeiro cancelamento. Eu digo, cara, eu fiz tão gente boa com essa piriguete. E ela chega lá e vai lá e me imita no Instagram chorando, entendeu? Ai, gente, eu só te imitei. Foi bem tranquila, gente. Só imitei ele chorando no Instagram. Mas foi muito engraçada. Mas você foi cancelada dessa vez? Não, mas depois ela foi cancelada. Eu amei. Porque a blogueirinha, ela é cancelada. Ah, você foi cancelada, né? Você foi cancelada, né? Foi cancelada, fiz meu documentário. Por que você foi cancelada mesmo? Mas depois de vinte, já era pra ter desbloqueado já, tá? É. É que a gente começa a falar de gastar dinheiro, foda. Também ficaria nervosa. Ela derrubou. Esses clipes que essa galera faz, eu também ficaria bem nervosa. É um investimento. Você investiria? Qual seria o seu teto de investimento num clipe? Ah, ela não tem esse dinheiro, né? Mas é esse ponto que eu queria chegar. De onde é que sai esse dinheiro todo, Luísa? Você sempre me pergunta isso. Por que tanta inveja de mim blogueirinha? De onde sai esse dinheiro todo? Que saco, cara. Já falei, eu trabalho, não é que nem você. Por quê? Porque eu não te vejo fazer muita publi. Não preciso fazer publi, amor. Meu show já paga. Ih, tá ganhando bem? Tá ganhando quanto? A Ana Clara fez 100k aqui. Caralho. E você ganhou quanto? Não quero falar. Fala. Então, fiz essa pergunta pra ela, quero fazer pra você. Agora, falando sério. Eu não vou te responder isso. Falando sério? Falando sério mesmo? Agora, pergunta séria mesmo. Você já fez uma apresentação, assim, que você gastou mais com figurino do que... Com o quê? Com o quê? Do que que você recebeu, entendeu? Claro! Rock in Rio, inclusive. Eu paguei mais do que eu recebi, então. Viu, Ana? Não era vergonha nenhuma. Se você quer fazer uma coisa. Gente, ela é louca, ela é descompensada. Ela falou de jeito como se fosse vergonha, entendeu? Você gastar mais com o look do que com o que você apresenta, entendeu? Ah, não. Com o look, não. Eu falei isso. Com o show. Ah, não. Entendi. Não, mas no seu caso é show. É que o nosso caso era look. A gente é bonita, né? Faz look do dia, né? Você não. Mas se você gastou mais com o show... Meu Deus, você vai começar a ser muito pesada com ela, não dá. Eu perco a linha com a blogueira. É, e sabe que meus fãs são super chatos, né? Eles são revoltosos, amor. É, tá? Mas os seus também. Eles foram bem criados. Você sabe que é Sonser, né? O maior sofredor desse país. Você vai querer colocar, então, contra os Merdiners, contra os Sonsers? Quem que é? O nome do seu? Merdiners. Os três que vocês gostam? Eles se chamam assim? Ih! Olha, você tá comprando uma briga feia, Luísa. Aqui, ó. Ela vai comprar uma briga feia, hein? Já era, já era. Cara, que merda, mano. Eu não tô com energia pra brigar agora. Eu também não. É porque você fez por escalão, tá? Deve ser por isso. Não tem, sabe? O quê? Desculpa, tá? Não tem santo. É que ontem, ontem, você fez o seu show, né? Aham. E aí, você é vindo o quê? Tipo, metralhando, sabe? Se ontem, ontem, eu tivesse indo. Mas eu não quis, eu tava... É! Eu tava meio com o rei na barriga, aquela hora. Aham, assim. Falei, não, não. Vou outro dia, a Blogueirinha. Vou deixar a Blogueirinha lá. Se fosse só na Clara, tudo bem. Ah, geralmente, o pessoal fala isso mesmo. É, né? Eu vi, todos os meus amigos, assim, vários amigos artistas, grandes artistas, assim. Falaram, não, não vou passar lá, porque tá Blogueirinha e tal. Mas já teve isso mesmo. Joga, já teve isso já, tá? Ah, gente, acontece, né? É que a Blow é... A Blow, agora é difícil de lidar, né? Ano passado, tive um problema lá no Tapete Vermelho, pra achar a gente que quisesse parar. Porque tinha gente que não queria parar. Cara, mas é um desafio parar com você. Foi horrível, gente. É um desafio, porque você tem que se armar inteira e tá meio que preparada pra fazer um negócio que você... Eu sofri muito, sabe? Que não é meio que irreal, né? Sofreu muito? Não. Sofri mais que a Juliette. Nossa. Foi desumano. É, o mínimo é o que você faz os outros sofrerem. Foi desumano. Foi desumano. É desumano. É desumano.